Olha onde nós já estamos, na entrada mais bonita do mundo de aeroportos. Olha aí, ó. Aeroporto Internacional de Salvador, meu amigo. Pra receber aqui o Bahia, depois dessa viagem a Manchester, pré-temporada. Tem jogo na próxima quarta, Bahia-Jacobina. Hoje, o Bahia empatou contra a equipe do Atlético de Alagoas por 3x3. Jogo emocionante. Estamos aqui já a caminho do aeroporto de Salvador pra ver a delegação do Bahia chegando. Tentar pegar uma palavrinha com alguém, ver se a gente descola ali essa entrevista. Vitor 2 tá por aqui com a gente. Estamos aí, diretamente de... Dá um dia mesmo, que a gente tava. Já tô cansado aqui. De Alagoinha. Não tem ressarcimento mais, mas de Alagoinha, diretamente pra aeroporto Internacional de Salvador. E aqui atrás, nosso parceiro conselheiro. Tamo aqui, meu irmão. Daniel Lucamar. Tamo junto, nossa missão aí. Tamo chegando. Ué, tá chegando aqui agora, na hora que eu tô gravando esse vídeo. Tá chegando aqui, olha lá o Bahia, olha lá. Tá vendo ali? Ali é o Bahia, aquele ponto ali branco. Daqui a pouco os caras tão chegando aqui. Galera, aqui é o Desembarque Internacional. Tem algumas pessoas aqui. Pessoal ali com a camisa do Bahia. A galera aqui chegando. Vou até limpar a câmera, mas ó... Ah, vocês vieram, não foi? Aí a galera aí. Vem cá. Você vai fazer o que aqui agora? Tirar foto com a seleção brasileira de futebol. É isso. Boa noite pra você. Você tava em Alagoinhas? Não, não. Eu tava na rave, aí eu não fui de vir pra Alagoinhas, não. Nossa, eu tava na rave. Na rave. Que beleza. É, que beleza. Aí eu perdi o 3x3, Diego Rosa fazendo gol. Que milagre. Olha as coisas que eu perco, velho. Quando eu não vou, acontece essas coisas. O que é que você espera do Bahia esse ano? Pô, eu espero do Bahia ser campeão brasileiro, bi-brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Próximo ano, Libertadores. Vai ser campeão da Sul-Americana, Recopa, Supercopa, campeão de tudo. Eu espero que o Bahia, pelo menos, Copa do Brasil esse ano chegue na final, velho. Pô, o Elenco tá montando. Salve, galera. Um beijão aí. Galera do SCBTV, né não? É sim. Aí, tá vendo? Beijo. Vai gigante, Fernando Fantástico. Rapaziada, esse é o panorama, ó. Tem muita gente que veio. Olha só o detalhe. São 11 horas da noite de um domingo, meu irmão. E tem gente aqui esperando os caras do Bahia chegarem, pô. Galera com bandeira, galera com cartaz. Isso aqui é sensacional, pô. Olha isso, pô. Domingo, irmão. É domingo. Tô aqui com a garotada Tricolor. Vou perguntar a eles o seguinte. Qual é o primeiro jogador que vocês vão pedir o autógrafo? Pra mim, Cauli também. Cauli, claramente. Cauli, claramente. Por que, Cauli? Me responda aí. Porque o cara é o melhor jogador brasileiro do domingo de terro, em 24 também. E você? Eu não sei nem como que ele não foi convocado pro The Best, velho. Ele deveria ganhar. Jogou muito mais que Messi. Que beleza. E você? Porque Cauli, porque ele é um dos melhores melhores do Brasil. Perfeito. Manda aquele Bora Bahia pra acordar a galera do aeroporto aí, vai. Bora Bahia! Que beleza, hein? Que beleza. Aqui a diretora de saúde e performance do Bahia, a Nathalia Bittencourt passando por aqui também. Foi a primeira a chegar. A galera aí. Já, já, chegam mais. Pra aquele mesmo portão. Aí o auxiliar do técnico Rogério Senna e o francês Charles Rambert. Não sei como é que pronuncia, falei aí do jeito que tá no português. Técnico Rogério Senna acabou de chegar ali, ó. Olha aí o homem, ó. Falando aí com o pessoal do clube ali também. Chegando também aqui auxiliares, o Nelson, o Leandro por aqui. Rogério Senna tá lá, ó. Cumprimentando. Rogério. Rogério Senna aí. Aí o técnico Rogério Senna, cumprimentando o torcedor Tricolor. Olha aí que beleza. A galera aí, ó. Cumprimentando o técnico, autografando as camisas. Aí vai ser daquele jeito, né? É tjetada até acabar mais. Que beleza. O técnico Rogério Senna já se perdeu na multidão já ali, ó. Jogou a caneta. Que beleza. E foi. E foi pra lá. Toda a elegância do técnico Rogério Senna. Treinador do esporte Clube Bahia. Já foi lá. Aí o preparador físico, o Sebastian Burroughs. Chileno que tá chegando aqui. No aeroporto ali, ó. A galera aí. Vem de volta aí o Sebastian. Aqui a diretora de saúde e performance do Bahia. A Natália Bittencourt passando por aqui também. Foi a primeira a chegar. A galera aí. Já já chegou mais. Naquele mesmo portão. Resende também por ali, ó, galera. Resende no meio da galera. As crianças têm acesso livre. As crianças têm acesso livre. O pessoal já arrumou a multidão. Olha ali o Resende, ó. Olha o Resende lá, ó. Aí o Ademir. Ademir passando aqui. Ô, Ademir. Amanhã é segunda-feira, né? Caio Alexandre aí. Olha aí, ó. Novo reforço do Bahia, Caio Alexandre. Mas... Esperava isso, Caio. Ô, maravilha, maravilha. Você no esquadrão é fantástico. Obrigado, tamo junto. Jean Lucas também passando por aqui, ó, rapaziada. Ô, Jean. Esperava isso, Jean. Aí, Jean. Gabriel Xavier e Iago Felipe ali também, ó. Jean passando por ali. Que beleza, hein? Olha o Gilberto ali também, ó. Aí já virou bagunça aqui, já. Já virou bagunça. Olha o Jean ali passando. Rafael Ratão também. Aí o Everton Ribeiro passando com a galera aqui também. Olha o Everton Ribeiro aí, ó. No meio do povo, no meio da galera. Assinando a camisa aí do torcedor tricolor. Everton Ribeiro amanhã é segunda-feira e o povo tá aqui, velho. Tá aí, ó. Veve que tá cansado, né? Viagem longa. Olha o homem aí, ó. Assinando aqui com toda a humildade possível. A garotada aqui fazendo aquela... Cheitada com o Everton Ribeiro. Olha aí, ó. Traque do Bahia. Vai tirar foto aqui com o garotinho. Tá atendendo aí aqui. Meu irmão, amanhã é segunda-feira, 11 da noite. A galera... A galera tá fazendo a festa. É isso, apenas isso. Golheiro Arthur Jampa por ali também. Golheiro da base do Bahia que foi pra Manchester também. Cauli. Cauli não tem como, né? Cauli não tem como. Acabou de renovar o contrato, tá sendo mais assediado do Cauli. Aí, sem sombra de dúvidas, o cara mais assediado. Aí é Cauli. Tem que arranjar uma forma de sorrir, o homem. Olha aí. Até 2028 agora. Cauli e Oliveira aí. Tá isso aí. Mas agora... Agora tá certo. Tá aí o Cauli. Tirando foto aqui com o pequeno tricolor. Aí não tem jeito, né, rapaziada? Mais assediado. O mais procurado. E Cauli. Olha a felicidade do pai, ó. Que coisa massa, galera. Olha lá. Muito demais. Bacana demais. Valeu. Aí o Cauli tirando as suas últimas fotos aqui antes de voltar a Salvador. O Bahia de volta a Salvador. Saindo de quase menos 5 de temperatura pra o calor verdadeiro, né? O calor que a galera já tá acostumada. Aí o maestro, o mago, Cauli e Oliveira. Isso é apenas Cauli e Oliveira, rapaziada. Cauli e Oliveira apenas. Olha aí, ó. Tem jeito. Valeu, Cauli e Oliveira. Obrigado por ter escolhido o Bahia. Apenas isso. Até 2028, Cauli e Oliveira. E é isso, meus queridos. Mais uma cobertura aqui do canal SBTV. Meu irmão, depois de Alagoinhas pra cá, vale a pena sempre ter essa recepção desse calor da galera. E é isso. Se curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal. Ativem todas as notificações. Comentem aí o que vocês acharam dessa recepção da galera. Cauli e Alexandre falou. O Cauli também deu uma fala discreta ali. Mas a galera chegou aqui em Salvador, né, Vitão? É isso, né, meu amigo? Segunda do ano concluída, né? A de ida e a de volta também, né? Teve check-in e check-out. Exatamente. Exatamente isso. Olha, rapaziada, um abraço. E até a próxima. E até a próxima.